A Colmeia Luzente está abrindo um portal. Não podemos deixar que eles tomem a Fortaleza Escarlate. Concordo. Não vou permitir que eles me roubem a chance de acabar com o Shivu Arat. Vá até lá, Guardiã. Corte o mal dessa invasão pela raiz. A Colmeia Luz. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?